Cresce a expectativa para a votação do impeachment do presidente da Coreia do Sul depois de uma tentativa falha de instaurar uma lei marcial para cortar direitos civis e do parlamento. O líder do partido, o governante, pediu a rápida suspensão do presidente Yeon-Suk-Yeol e assegurou que a permanência dele no poder representa um grande perigo para o país. O parlamento coreano pretende votar o pedido de impeachment do presidente amanhã. Manifestantes pediram, além da renúncia, a prisão dele. O ex-ministro da Defesa, que ordenou a invasão dos militares no parlamento, está sob investigação e foi proibido de deixar o país.